Bom, nós tivemos uma fase muito crítica, né, já faz um ano e meio que nós estamos com essa pandemia e isso fez com que o mundo todo teve que se adaptar a uma nova fase. Hoje nós temos uma nova vida, uma maneira de viver diferente. E para isso nós temos que nos adaptar para poder fazer com que as coisas continuem, né. Infelizmente tivemos muita coisa aí que teve uma desaceleração no tempo de economia e isso afeta de uma maneira geral todos os andamentos, tudo aquilo que existia. Lógico, hoje está afetado, mas nós estamos vendo uma necessidade de poder se adaptar a essa nova fase e desenvolver de forma bastante organizada. Então, nós temos que reaprender com nova situação e essa nova situação pode trazer, inclusive, melhoria, principalmente em uma fase onde nós vivemos aí o avanço da tecnologia, criando um problema um pouco positivo, mas é que a indústria, por exemplo, está com dificuldade de atender a demanda. Porque ela estava, ela retraiu, agora para se adaptar a esse novo crescimento, ela está precisando se adaptar. Por exemplo, nós estamos sentindo falta de matéria-prima, mão de obra, nós estamos começando a contratar pessoas, isso faz com que a gente temos que adaptar de forma bastante harmonizada, não só a indústria, como também o comércio, os serviços, porque a indústria defende tudo isso. Eu gostaria que essa campanha não tivesse limites. Quanto mais a gente tiver parceria dos meios de comunicação, de profissionais e canais relevantes, como o seu, Reinaldo, a gente vai ter uma maior abrangência e o maior resultado dessa campanha. A gente não quer falar só com o empresário, a gente quer falar com o trabalhador, com aquele profissional que, às vezes, deixou de procurar um emprego e que ele vai receber uma dose de otimismo com dados concretos que mostram que a nossa cidade, a nossa região, já proporciona um ambiente de negócios mais favorável. Então a gente quer falar com o trabalhador, com o empresário, com o micro e pequeno empresário, aquele que precisa se formalizar para que ele consiga colher melhor esses resultados. E essa campanha é um grande guarda-show que abraça todos nós. É um evento extremamente importante, no momento que o Sorocaba está vivendo, de voltando a ser destaque no cenário nacional, com crescimento econômico, geração de emprego. Segundo o Caged, nós superamos o saldo nos últimos 14 anos, 14 anos da geração de emprego. O PIB nosso cresceu mais do que o PIB do Estado de São Paulo, mais do que o PIB do país, mais do que o PIB da região antropolitana de São Paulo. A indústria do Sorocaba foi a que mais empregou em todo o Estado.